Nas Filipinas, os socorros demoram a chegar à ilha de Cebu e Atacloban, as duas zonas mais afetadas pelo tufão Ayan. Em Cebu, as populações só receberam ajuda seis dias depois da passagem do tufão, que matou milhares de pessoas no arquipélago. As equipas de socorro no terreno queixam-se de atrasos que impedem uma intervenção mais rápida. Euronews falou ao telefone com um membro de uma equipa húngara. De 15 em 15 minutos há um avião que aterra e os soldados conseguem descarregá-lo rapidamente. O problema é que não há combustível na ilha, por isso é impossível fazer chegar ajuda às pessoas. Quem vem ao aeroporto, que fica a 11 quilómetros da cidade, consegue aquilo que quer. A equipa húngara e as outras estão a fazer tudo o que podem. Quando saímos do aeroporto, basta andar algumas centenas de metros para encontrar corpos no chão. Alguns destapados, outros postos em sacos, às vezes dois ou três no mesmo saco. Outros nos bancos das paragens de autocarro. As autoridades começaram a recolher os corpos, mas por enquanto só das estradas principais. Ninguém sabe quantos corpos pode haver no campo e nas aldeias mais afastadas. Takloban foi a cidade mais afetada. O tofão causou milhares de mortos e terá deixado nove em cada dez habitantes desalojados. Os socorros temem que haja outras vilas na mesma situação.